Malta, a série The Witcher já chegou, está a ser um grande êxito aí por todo lado, tal como se esperava, porque a Netflix meteu aqui muito dinheiro, a série está bem feita, os livros são muito, muito bons e a série é baseada nos livros e não nos videojogos, que são os mais conhecidos, mas a verdade é que com a série a ter 3 timelines completamente diferentes, muita gente ficou confusa. Então eu vou fazer aqui um vídeo muito, muito rápido a explicar como é que são os timelines desta série. Até porque nos livros nada disto é assim. Os livros, que vocês já sabem, já saíram em português alguns e vão continuar a sair, a história é feita de forma cronológica. Nós começamos com Geralt de Rivia a caçar monstros no seu primeiro livro, ele acaba por mais tarde encontrar Yennefer e mais tarde encontrar Ciri. E só nessas alturas é que nós começamos a perceber também as histórias dessas personagens. Depois existem outros livros que acabam por compensar essa falta de conhecimento que nós temos e que são passados antes do primeiro livro, mas a verdade é que a grande diferença é mesmo esta. Nos livros nós temos tudo cronológico, na série não. E por isso vamos ver isto com calma. A primeira coisa que temos que perceber é que existem 3 timelines completamente diferentes. Yennefer, Geralt e Ciri. Portanto, tenham como base que a timeline de Ciri é como se fosse o nosso presente e que tanto Geralt como Yennefer estão no passado. E Yennefer tem a timeline mais antiga de todas. Ela, na altura do fim da primeira season, já tem mais de 100 anos. E portanto, quando nós começamos a ver o início de Yennefer, quando ela é levada para treinar e existe toda a sua transformação, este é o timeline mais antigo de todos. Muito antes daquilo que nós começamos a ver com Geralt e com Ciri. Devido à sua magia, Yennefer tem uma vida muito mais longa do que a maior parte das pessoas e, para além disso, continua sempre jovem. O que, na realidade, é espetacular. Eu gostava de aprender isto. E, portanto, se isto fosse de forma cronológica, a partir do momento em que Yennefer é recrutada por Tissaia e vai para Tusa, aqui era o início cronológico da série. Nós vemos Yennefer a treinar, vemos Yennefer a transformar-se, Yennefer acaba por ir para uma corte, tal como Fringilla e outras assim, e ao fim de 30 anos de tarde na corte, Yennefer deixa a corte e começa, então, a andar pelo mundo. E nós começamos a ver algumas das suas aventuras. Toda a parte da corte, a série, pura e simplesmente, não mostra, não faz sentido, não vale a pena. Enquanto Yennefer continua pelo mundo, a primeira vez, em termos cronológicos, que nós vemos Geralt é quando ele é uma criança e está com a sua mãe Vicenna e ela abandonam. Isto é apenas um flashback que acontece num dos últimos episódios da série. E, então, depois, começamos a ver a história de Geralt. E, portanto, a partir do episódio 1, temos, então, a parte cronológica de Geralt, em que ele tem, por exemplo, que derrotar Yennefer, entre muitas outras coisas. Muitas, muitas aventuras pelo meio, sempre em paralelo com os outros timelines. E durante as dezenas de anos em que Geralt anda a destruir monstros, Genkir, ou Denderlion, como é conhecido nos jogos, anda com ele e começa a montar toda a fama do lobo branco, a fama do bruxo Geralt de Rivia. Com Geralt super famoso, ele acaba por chegar a Sintra, a Rainha Calante conhece-o e sentam-se os dois juntos, e, nessa altura, Ciri ainda nem sequer nasceu. E é nessa altura que é feita a promessa da Lei da Surpresa que une Geralt e Ciri, mesmo antes desta ter nascido. Duny e Pavetta, que aparecem neste banquete, e que são, digamos que os príncipes e os pais de Ciri, acabam por morrer, e isso não se vê na série, e a série continua a timeline de Geralt. Pouco depois, Geralt conhece pela primeira vez Yennefer em Rind, na altura em que Geralt tenta dominar o Gen para ter os desejos. Esta é a primeira vez que Yennefer e Geralt se conhecem, se estão juntos, e a partir daqui, a timeline dos dois é a mesma, e passamos de três timelines diferentes para duas. Enquanto as aventuras de Geralt e de Yennefer continuam agora no mesmo nível, na mesma faixa temporal, temos Ciri, que é aquela que está basicamente no presente desta série, e é de longe a que tem a timeline mais pequena. Estamos a falar de dias, enquanto que a timeline de Yennefer e de Geralt são dezenas e dezenas e dezenas de anos. Com Ciri, o que vemos é a queda de Sintra, e a sua fuga para que Nilfgaard não a apanhe. Basicamente, tudo aquilo que nós vemos de Ciri nesta primeira season são poucos dias desde o ataque de Sintra até ao momento final da season. Nos últimos episódios, com Geralt a chegar a Sintra um pouco antes do ataque, aquilo que nós temos é um regresso, portanto, um voltar da timeline de Ciri para acompanhar os passos de Geralt também naqueles dias, e perceber tudo de forma cronológica como é que aconteceu. Onde é que estava Geralt? Onde é que estava Ciri? Antes e durante o ataque a Sintra. Esta parte pode parecer um bocado confusa, porque basicamente estamos a voltar atrás na história de Ciri para mostrar a ligação entre ela e Geralt naqueles momentos. Depois, quando a season está mesmo a acabar, então temos aí a ligação entre as três timelines, dando a entender que a segunda season deverá ter só um timeline, tal como acontece nos livros. Porque a verdade é que agora Geralt, Yennefer e Ciri estão todos no mesmo nível, e portanto, provavelmente, vamos ter alguns flashbacks, mas a série vai andar de forma cronológica, só com um timeline a partir daqui, muito provavelmente. Portanto, para quem não conhece nem os jogos, nem os livros, isto pode ser um bocado confuso. No entanto, percebe-se bastante bem que a história tenha sido montada assim para a série, porque de outra forma nós íamos ter muitos episódios só de Yennefer antes de sequer começar a ver Geralt, se olhássemos isto de forma mesmo cronológica, ou então começávamos só com Geralt e sem Ciri e sem Yennefer, e depois, quando ele encontrar a Ciri e a Yennefer, devemos voltar tudo para trás para explicar a origem da maga. E isso acaba por também não fazer sentido. Claro que, assim, a história é um bocado confusa, algumas pessoas não vão perceber tudo logo no início, precisamos até de um ou dois episódios para perceber que, ok, os timelines são diferentes, nós não estamos a ver isto tudo ao mesmo tempo e de forma cronológica, mas eu espero que aquelas pessoas que ainda têm algumas dúvidas, este vídeo possa, de alguma forma, ter ajudado. Malta, eu já li livros, já joguei os jogos, agora ouvi a série, gostei bastante, se vocês tiverem dúvidas, estejam à vontade para perguntar, pode ser que eu consiga responder, pode ser que eu saiba, eu também não sei tudo sobre a série nem sobre os livros, mas estejam à vontade, comentem, digam-me o que é que acham da série, se já viram, estão a pensar ver, se é a vossa série do momento, se é aquilo que vos viciou ou não, se vocês acham confuso ou não, estejam à vontade, perguntem à vontade e não se esqueçam, estamos com muitos e muitos passatempos, estamos a oferecer mesmo muita, muita coisa, vejam os links em baixo para saberem como é que podem participar, livros, videojogos, teclados, ratos, por aí fora, estamos a oferecer mesmo muita, muita coisa. Um abraço e até à próxima.